Bem, este vídeo é uma cena completamente random no fundo, nem é algo que eu realmente pensei vir a postar. A verdade é que o YouTube é fudido, meu. O YouTube é complicado e não é provavelmente aquela típica carreira de sonho que uma pessoa pensa que vai ser fácil, mesmo que tenhas 100 mil, 200 mil, 10 mil subscritores. Não é fácil de maneira nenhuma, em nenhum dos casos. No meu caso, independentemente de ser um hobby, não deixa de ser um hobby, que para mim pode significar muito mais do que lá está a ser um hobby. Imaginem-se, sei lá, no futuro poder vir a ser o meu emprego ou poder vir a fazer disto a minha vida, que no fundo era aquela cena que me dera, não é? Sendo que isto que eu acabei de dizer é algo que eu desejo. O YouTube é algo que eu quero que no futuro seja a minha fonte de rendimento. Não sei se vai ser, como é lógico, quero trabalhar para tal, vamos a ver se sim. É óbvio que o foco da criação de conteúdo não deve estar na questão monetária e naquilo que te pode trazer a nível financeiro no futuro, mas sim no prazer de criar e no prazer de dar entretenimento a quem te está a ver. O que me traz, de facto, ao meu caso, ao meu canal. Eu faço, entre aspas, conteúdo desde 2015. Sim, é verdade, desde 2015 na altura tinha um canal de gaming em inglês, que felizmente desapareceu dos confins da internet e eu acho que ninguém tem acesso àquilo e acho que ninguém tem qualquer tipo de clipe que me possa comprometer no futuro. Na altura, em 2015, ou caralho, já me recordo muito bem na altura, sei que só fazia gaming nesse tal canal em inglês. Porque no fundo era o que toda a gente fazia, ou seja, o YouTube na altura, um YouTuber, estava no YouTube a jogar. Então o que é que o Cristóvão, com plenos, sei lá, 20 aninhos pensou na altura? É pá, se calhar, se o PewDiePie consegue estar ali com não sei quantos milhões, quem é que vai jurar que o Cristóvão Reis a falar em inglês não vai estar aí com 50 milhões? Ninguém sabia, nem eu, nem eu, era tão ingênuo aquele de que lancei-me em inglês, estupidamente porque no fundo eu não me sentia 100% confortável a fazer aquilo em inglês. De maneiras que, aquele não foi longe, caguei literalmente naquele canal e em 2016 nasce este canal, o canal Criss Crash, onde o foco seria o gaming também, mas agora em português. Fiz muita coisa neste canal, vídeos que me orgulho, independentemente de estarem privados ou não, até me orgulho dos vídeos que fiz, outros que me enchem a alma com uma profunda vergonha, pá. De maneiras que dou graças a Deus e a mim por esses vídeos estarem privados ou apagados, que já nem me recordo se estão apagados ou não. Comecei também com o gaming, como tinha dito há bocado, aqui neste canal. Não foi muito longe, não foi muito longe. Até que comecei a tentar experimentar coisas diferentes, conteúdos diferentes, novas formas de produzir conteúdo e de fazer merdas diferentes, até que lancei a tal React ao Antepad. Pá, eu aqui preparado para dar a grande da Roast ao que eu fiz, mas... Não há grande Roast para dar, meu? O Ant? Pai, se tivesse aqui chapéu, eu tirava, mano. Em 2020, oh caralho, o Ant lança a música melhor ou pior e eu, rato, pensei... Espera aí que isto é capaz de dar view. Então lancei a React à música do Ant e o espanto meu foi o primeiro. Eu não quero estar a ser ridículo a dizer isto, mas eu acho que foi o primeiro canal a fazer React à música do Ant, de maneiras que, tendo sido o primeiro a lançar o React, o meu vídeo bateu 10 mil views em dois dias. Isto num canal de 80 subscritores, a minha mente explodiu naquele... Explodiu, implodiu e eu não consegui perceber o que é que se passou ali. E no fundo fiquei sem saber muito bem o que é que haveria de fazer, porque eu estava com conteúdo de gaming, mas que eu não me estava a dar view. De repente lança um React que lhe dá 10 mil views em dois dias e eu penso... Hum... Se calhar... Até vou por este caminho. Ah, eu estava tão confuso que cheguei a pensar... Foda-se, será que foram bots que me puseram na merda do vídeo do nada? Não podia ser porque havia comentários, havia muita gente a comentar e a meter like e o caralho... O que é que se passa aqui, meu Deus? Tenham lá, calma que eu só tenho 80 subscritores, eu não sei o que é que estou a fazer. No fundo eu não conseguia explicar o sucesso daquele vídeo e era essa a magia do YouTube, não é? Aquela questão de um momento para o outro, o teu vídeo pode bater milhares de views sem tu sabes porquê. E teoricamente deves seguir aquilo que te traz views, não é? Então assim fiz. E as coisas começaram a correr bem, a chegada aos mil subscritores foi rápida. As views estavam no ponto em que eu queria. Aos mil e não sei quantos subscritores eu senti-me confiante, o suficiente, para me lançar em live stream. Lá comecei a jogar com quem me queria ver. Para quem chegou a streamar para duas pessoas, sendo que uma delas era eu e a outra era um telemóvel qualquer que estava a dar. Ter 9 ou 10 pessoas a ver e a falar comigo era um sentimento que puta que pariu. Só me lembro que saía de cada live a pensar tipo, foda-se, eu tenho aqui pessoal que até me curto. E com aquele sentimento de, foda-se, agora quero mais, quero mais, em vez de 9, 10, quero 15 ou 20. Lá continuam aí as minhas live streams com 9 ou 10 pessoas até que começaram a surgir mais. Até que em 2000 e pouco, 2020 se me estou em erro, aparece o Claudio André. E aparece o meu primeiro problema no canal. Mas já lá vamos. Aparece o Claudio André e as views eram fáceis, meu. Aquilo era magnético. Tu fazias um vídeo que o título seria React ao Claudio André. Não interessava o que ele fazia ou o que dizia. E batia view. Era surreal. Qualquer vídeo que tu fizesses a falar sobre o Claudio André, mesmo que o teu canal fosse pequeno, irias conseguir formar algumas views. Eu, com isto, eu até acho que o Claudio André devia entrar na história do YouTube Tuga. Deviam fazer uma estátua na sede do YouTube Tuga. Homenagem ao Claudio, porque o Claudio marcou o conteúdo durante um mês e meio. Durante aquele meio ano, oh caralho. Durante aquele meio ano, o conteúdo no YouTube Tuga era Claudio André. Não me interessava o teu tamanho de canal. Nada era mais relevante que o Claudio André naquela altura. Toda a gente o conhecia, meu. Com isto, dos 3 mil aos 4 mil, foi tudo muito rápido. Lá, lá, eu cheguei aos 4 mil subscritores e tudo corria bem, pá. Em live, andávamos a jogar Days Gone. Pera, Váquim. Pô, está-te a falar do Amorim, em vez de estar-te a falar do Amorim. Cabrão. E foram as melhores lives que eu tive, foda-se, foi do caralho. Foram tão boas lives que até o Chi chegou a aparecer numa das lives e eu fiquei tão estupefacto. Fiquei do género, what the fuck? Como assim este gajo já aparece-me nas lives? Até o Fiski apareceu. Fiski apareceu e obrigou-me a tirar as calças. Não as calças. Não cheguei a esse ponto ainda. Cheguei a 2022 e eu começo a sentir. Devia começar a fazer vídeos diferentes. Poder dar temas. Falar da minha opinião sobre alguns temas. criar vídeos mais dinâmicos para, de alguma forma, engendrar ali algum debate de opiniões. Sempre nos meios saudáveis. E assim foi. Comecei a fazer os meus vídeos opinativos e até correram bem. Melhor do que o que eu estava à espera até. Até que não. O início do ano prometia ser do caralho, pá. Março foi um mês excelente. A partir de Junho, meus amigos. Se há canal que caiu... Caiu a... Pá, fodei por ter sido o meu. O meu canal caiu... Ok, se calhar estou a ser injusto. Não caiu assim tão a pica. Mas caiu. Caiu e eu não consigo explicar muito bem porquê. Eu não sei se foi pelo facto de eu estar a chegar aos 30 e o pessoal ficou o género. Por que este gajo tem 30 anos? Ou então porque se calhar não havia nada de interessante no meu canal para realmente se ver. Mas o que é facto é que tudo aquilo que eu fazia, ou que eu fiz neste último ano, parece que nada daquilo que eu fazia tinha potencial para ser alguma coisa de jeito. E é aqui que entra a questão dos vídeos do Cláudio André e o porquê do facto do Cláudio André ter sido um grave problema para o meu canal. O Cláudio André e as reacts no geral. Porque esses vídeos acabaram por criar uma expectativa em quem vê sobre mim que me fizeram ficar preso, entre aspas. Como é que eu... Pá, isto é. As pessoas olhavam para o meu canal e estavam sempre à espera que eu fizesse um vídeozito a gozar com alguém. E a realidade é que eu cansei-me um pouco disso. Se calhar por isso é que tentei fazer um conteúdo diferente e fazer aqueles vídeos opinativos. Que no início correram bem e agora sequer não têm corrido tão bem. E a realidade é que eu próprio cansei-me um bocadinho das reacts. Até porque sinto que os meus vídeos de opinião e vídeos em que não são reacts, eu acho que são mais interessantes. Embora, lá está, não chegue a tantas pessoas. E grande parte das pessoas que vêm ao meu canal estão cá por causa dessas mesmas reacts e não estão afim de estar a ver a minha opinião sobre, sei lá, sobre se as cuecas devem ser brancas ou dozo. No fundo estão-se literalmente a cagar e eu percebo isso como é lógico. O YouTube é que não. O YouTube olha para isso e fica a pensar, tipo, este gajo não tem conteúdo agora. Este gajo não tem nada para dizer às pessoas, portanto, mete-o aí na gaveta. E quem se falta sou eu no fundo, não é? Porque eu sinto que, de facto, o meu conteúdo neste momento acaba por ser, também se calhar estou a dizer isto e estou a ser um bocado descendente, mas acaba por ser bem melhor com o conteúdo que eu fazia há um ano atrás. Mas grande parte de vocês não o vêem. É óbvio que eu não estou a culpar-vos. Seria um bocado estúpido eu culpar a minha própria comunidade, seja do que for. A culpa acaba por ser minha. Mas é injusto para mim na questão de, pá, eu faço os vídeos para ficarem o melhor possível. Pá, não vais chegar a metade das pessoas. Por isso é que eu digo que o YouTube é fodido porque leva-te à frustração. Porque chega daquela conclusão do género, pá, estou a trabalhar neste vídeo, no fundo para quê? Eu digo-vos. Porque esse vídeo, independentemente do último, ter batido poucas views, este vídeo pode bater muitas views, tal como o meu vídeo da react do antes. Portanto, nunca se sabe. Há sempre aquela máxima de, como muita gente diz, que é aquela cena de, ah e tal, eu há um ano atrás, estava no zero, agora estou no 100 mil, olha para mim, segue o meu exemplo, nunca desistas. Porque nunca deves desistir dos teus, pá, isso não passa de uma falácia, não é? As pessoas que já têm neste momento sucesso e dizem, tipo, ah, nunca desistas porque as coisas acontecem, a quem nunca desiste, não é bem assim. Deves pensar dessa forma, sem dúvida que sim, mas se calhar deves pensar do género, ah, se calhar também, deve ter chegado ao fim, deve ser este o limite, não é? Com isto que é que eu quero dizer, que o YouTube é uma merda, meu. Portanto, se algum de vocês um dia me perguntar, pá, Cristóvão, achas que eu devia criar um canal de... Não, 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 pá, não sei. Faz o que te apetecer, no fundo, que é o que eu tenho feito. Eu fiz este vídeo para tentar fazer com que vocês, que se calhar gostam das minhas regras, é pá, deem uma oportunidade aos outros também. Deem uma oportunidade a este vídeo, por exemplo, que este vídeo eu pelo menos acho que está bom. Pode não estar, se calhar, se calhar eu tenho esta ilusão de que estes vídeos estão bons, mas se calhar não estão assim tão bons. E eu não sou a melhor pessoa para julgar estes mesmos vídeos, porque sou eu que os fiz. Vocês é que são, portanto, vejam este vídeo e irem lá dizer, pá, gostavam deste vídeo, está bom ou mal. Que é para eu tentar perceber se realmente vale a pena ir por este caminho ou não. Nós vemos no próximo. Até lá, fiquem bem, joguem muito, estudem muito também. E tenham cuidado, não vá às vezes, no orangotango, perguntar se uma girafa tem quatro pernas ou não. Uma merda assim.